Jogos digitais para Xbox One, Playstation 3 e Playstation 4 você compra na loja por gameforfun.com.br Acesse o nosso site Olhe para cima Sonsanao Não me diga que isso era melhor que o Jogos Vamos lá Não come isso Pensou que essas plantinhas iriam me impedir? Espere, aquilo é... Tome isso Lento demais Tome isso Estilo fogo, furacão majestoso Tome isso Lento demais Tome isso Olhe para cima Eu esmagarei você mesmo Pretende usar esta coisa pele e seca contra mim? Tome isso Tome isso Tome isso Tome isso Tome something Tome que ferir Tome isso Vamos lá Tome um Tome vocês Besta de caudas e Susanuo? Eu diria que já estamos aquecidos, não acha? De fato! Prepara-se para lutar! É por isso que eu vou conseguir parar de lutar sem você! Não existe! Querei cuidar do meu melhor! Agora, hora de descobrir quem é mais forte! Sua nove caudas ou o meu mano de madeira? Como quiser! Que tal isso? Agora, o que vai fazer, Hashirama? Eu gosto das nossas batalhas, Hashirama! Ninguém mais é capaz de trocar compras de igual pra igual comigo! É assim que as batalhas ninja deveriam ser! Eu não quero lutar contra você! Você é meu amigo! Segue certo! Segue certo! Seu sentimento é misto! Ouça sonhar de vez em quando! Segue certam! Segue certo! Segue certo! É que ele vai... Segue certo! E a missão! O que tal? O que tal? Nada mal, Racheva. Mas isso ainda não acabou. Central, não pensarei em nada além de derrotar a Fera à minha frente. E é só isso que eu preciso fazer. Mantenha calma, Racheva. Eu vou explodir o chão inteiro. Veremos. Sim, eu vou me impedir. Estou impressionado, Racheva. Eu diria que ele se apagaria tanto tempo quanto a Nova Calvas. Porém, infelizmente para você, eu tenho outros trufos. Tchau. 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 Não me deixe escolha Arte sábia, estilo madeira As verdadeiras mil maus Madara! 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 Mesmo assim, os Shinobi continuam a luta. Eles lutam pelo que acreditam. Pelos seus próprios e verdadeiros caminhos. As batalhas jamais terão fim. A CIDADE NO BRASIL